E aí Jefinho, bora começar mais um vídeo aqui pro canal? Bora! E hoje? Hoje não vai não, hoje não os bravos? É rapaziada, a loja do Cissão aí, uma rodada original Tamo chegando, tamo chegando, aí trazendo aquelas naves lá pro sorteio dos mil inscritos lá Cissão assinar pra nós É isso aí, daqui a pouco nós já voltamos na loja do Cissão, macha E aí Jefinho, já tamo aonde? Na loja do Cissão aí rapaziada Em frente a loja dos bravos, olha lá o portão Movadão, vira a camiseta aí pai Aí ó Aí ó Show, pega aí Jefinho, os pipa aí Aqui os pipa já tá no rela lá, só o malvadinho no alto, o malvadinho ó Isso aí rapaziada, olha os pipas do sorteio aí ó Cissão aí vai botar o selo de qualidade nos pipa aí de vocês hein É isso aí rapaziada ó Próximo domingo aí Se Deus quiser é dia 14 Se eu não me engano é isso Mas eu vou fazer um vídeo certinho explicando como vai ser aí Né nego? E vocês vai estar, vai ali filho E vocês vai estar concorrendo, olha o tamanho Cê é louco pai Tem mais aqui viu, vamos, marcha Vamos lá Chegamos E aí rapaziada E aí rapaziada Boa garoto E aí menino Ó nego Pode entrar, pode entrar, chega Olha ele aí, o bravo, olha o malvadão E aí meu mano E aí irmão Toda minha Seja bem vindo Olha aí, olha as naves aí Não, pode deixar aí Não dá nada não A gente tá tomando cervejinha, tomando de leve, tomando com as crianças E esse calor, se ela usa um azul como? Toma mais como, toma mais como né, devagarzinho E essas naves aí? Aí abre aí, vamos Mostrar a posição aí Depois a gente explica aí a história Olha aqui Qual que é? Ah tá aqui Nós vamos dar de presente pros meninos lá Nós trouxemos aí pra você dar uma olhada nos brinquedos Um metrão Caramba, será que eu não vou entrar nesse presente desses meninos? Ei batata, ó Ele tá maluco, olha essa arte velho Malandro, tudo você que fez? Tudo eu que fiz Tem 12 Tudo de presente pra molecada De graça É só ser inscrito no canal Só ser inscrito no canal Só ser inscrito no canal Chegou lá no dia do sorteio Esse aí foi ele que fez Esse aí foi o Jefinho Foi você que fez? Esse foi ele Tá contratado Faz sozinho Malandro, olha Sozinho Ele faz sozinho Olha aí Olha aí Olha aí Então o moleque é desenrolado É, eu ensinei ele Faz pipa desde os 6, mano 7 anos já tava medindo as varetinhas lá em casa Tem vários que ele fez lá em casa Meu, olha esse pipa, amor Agora esse aí é arte minha É isso Olha no louco Olha esse aqui, pipa bonita É igual, só muda a cor Muda as cores É igual, ok Só muda as folhas Porque ele corta as 7 folhas Doze já Já corta todos os pipa Corta os 12 De uma vez, né É que eu fiz só 12, né Que louco Olha aí, Rota Olha quem voltou, ó Caraca, mano E essa assinatura aí? Conhece? Essa daqui é do Drago Ó, esse é o da Renata Aí, Renata Se liga, os meninos Chefou, trouxe de volta aí, ó Pra você ver aí, ó Troféuzinho dos caras Olha que show, mano Parabéns, hein, meninas Você é louco Já põe eles aí no pacote de volta Eu quero ver, cara Aí é todos os malvadão Lá de graça pra molecada, mano Ainda bem que eu sou um moleque pequeno, né Você é uma molecada Não, é só chegar lá com nós, pô Vai ser um prazer, cara Você é louco Pensou? A molecada vai ficar louca Olha isso Olha isso daqui, mano É branco, show, hein Tá vendo que isso aqui é um metro, né É um metro, é um metro Batata, dá uma olhada, Batata No branco Com rabiola branca no céu azul, hein Olha isso aqui Olha a rabiola do Pipo aqui Olha isso aqui Nossa senhora Esse aí não vai sair daqui Vai dar confusão esse Pipo aí É, alguma coisa vai acontecer Eu tô sentindo Olha isso, Batata, mano Olha isso, da Inglaterra Não, esse Você que fez isso? Foi Chutou um balde aí Fiz vários desses Eu já dei de graça pra molecada tudo Graça não, né Foi a troco de... De... Da divulgação Divulgação Foi em festa que eu fui gravar Seu pai Os brancos eu trouxe três aí pra você aí, ó Nossa, olha isso Olha isso, olha isso Olha isso daqui, mano Deixa eu botar ali pro Batata Olha isso Caralho, olha isso e botar as mãos, Batata Olha isso Olha isso, tá até cortando de passada aqui, né Não, não Batata, olha isso Mano, o cara tem... Você tem a mão... Ei, mano Tá na mão, Pipas Se liga as naves que o cara trouxe, ó Tá presenteando aí, ó O Batata Qual que é a Batata? Esse é aqui, né Olha isso aí, ó E vai pro alto, hein Que o Batata foi pro alto Imagina Não, mas a... Azul, 100 metros de água, olha o branco Cê é louco É isso aqui, pai Tá na mão, Pipas Pipa foi feita pra voar, irmão Eu sou dessa seguinte opinião Pipa foi feita pra voar É feito pra voar, mano Aqui, mano Aqui não, hein Placa Isso é uma placa Olha isso aqui, mano Ó Esse é só o contorno, né Só fiz só o contorno, né Com a máscara do olho Ficou da hora Muito bem trabalhado Olha isso aqui Cê é louco, Batata Parabéns pro seu filho daquilo Você tá louco E aí, Jafim Que nada Tá no teto da loja Olha esse, rapaziada Presente que eu ganhei aí, ó Do mano tá na mão Dá uma olhada Olha isso aqui, mano Olha isso daqui Olha, meu amor É o Pipa, filha Olha isso Olha que lindo Ó Isso é o Léo? Olha isso, filha Que lindo Malvadão, filha O calor deixa ele meio Olha a lateral Só não tem o biquinho Não coloquei biquinho, né Nenhum Nenhum Aí você põe Aí, da hora Meu Curtiu, irmão? Amasiada, vamos se inscrever no canal do cara aí Malandro Deixa o like Comenta aí no próximo vídeo que vocês querem Porque olha aqui, ó Isso daqui não é brincadeira, irmão Dá uma olhada na qualidade desse Pipa, mano Dá uma olhada Ó, não é propaganda enganosa Olha isso aqui, ó Ó, ó Todo vazado aí, ó Fazer que nem o Cássio Ó, bambu, 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 bambu Ah, moleque A sessão vai tá A sessão vai tá assinando aí, rapaziada, ó Os Pipa de vocês aí, ó Baixa aqui, filha Aí Pode bater Mil inscritos aí Você é louco Vamos assinar todos Mil inscritos aí vai tudo de graça Mano Se não é inscrito, já se inscreve Fala aí, já escreve pra ganhar o Pipa aí Se não se inscreveu, se inscreve, mano Depois você me manda esse vídeo Um editzinho Que eu vou compartilhar lá Com nós Porque, mano Isso daí não é pra qualquer um, cara Olha o Pipa Olha a qualidade Olha o trampo E se você tá carimbando aqui Pode confiar Entendeu? Trouxe aí pra nós Nós vamos carimbar Vamos assinar os Pipa Pra todo mundo Valeu, irmão É uma honra pra mim O cara trazer o Pipa aqui pra mim Já tá até filmando É? É uma honra mesmo, mano Eu tô filmando Olha o Pipa, irmão Não tô Pá, puxando É, tá certo Eu também sou dessa opinião Olha isso Ninguém tá aqui Olha isso daqui, mano Tá louco Top Tá mais de graça, hein Olha esse, mano Você viu esse azul bebê, Vini? Eu vi Eu tirei ele, galera Do seu pacote Eu vi O cara é enjoado O cara é inscrito Se eu vier até eu te trazer aqui, viu Ah, mas Você vai fazer isso daí como que vai ser? Vai ser o sorteio do... Sorteio pelos inscritos Sorteio pelos inscritos Mas tem que tá presente, irmão Tem que tá presente lá no festival Não Lá na frente da loja O evento, é Ah, então Onde que é? É lá no Porcão Porcão Pipas, lá Mas lá é de boa Não precisa pagar estacionamento Dá pros carros parar Molecada É, lá é de boa Molecada É uma rua Tem um balão na rua Vamos ter que ir lá, Vini Vamos ter que ir lá, mano Oi Ixi, vai ser da hora, hein, mano Se você comparecer Vai ter drone gravando lá Um amigo meu que tem um drone Vai ser legal Que louco, Pipa Olha aí Selo de qualidade, hein, pai Eu posso falar com a propriedade Porque é Inglaterra, mano E aí, irmão Aí, rapaziada Rapaziada, as pipas do cara Show de bola Top, obrigado Mais que aprovado aí Trabalho bem feito A colagem ali, ó Na régua Show de bola Parabéns, mano Parabéns, meu É neguinho, mano É neguinho, mano Só que o canal tá na mão Pode pôr neguinho, meu Tá na mão, hein Aí Aí, rapaziada, ó Onde que eu tô trazendo Onde que eu tô trazendo a pipa de vocês aí, ó Ah, moleque O avadão original Show Você é louco, pai Selo de qualidade Show de bola Muito obrigado Por tá tendo o privilégio Tá carimbando e assinando Um pipa desse Aí Olha isso Não dá Se eu ficar aqui Eu vou ficar só elogiando o pipa Que eu vou assinar, velho Então é isso aí, são Vamos deixar o sessão assinar ali, rapaziada Depois eu mostro todos os assinados aí pra vocês aí, ó É isso Demorou? É isso Aí, rapaziada, ó Sessão já carimbou todos os pipas de vocês, hein Aí o bravo aí, ó Carimbado Assinado, ó Sessão Palavadão original E tá na mão pipa Mais um presentinho aí pra vocês Pra todo o molecado aí, ó Já mais uma vez Já falei Segue o cara Que o homem tá como Olha as naves que ele fez aí Carimbado, assinado e aprovado E aí, vai Aprovado Carimbado, assinado e aprovado Não é não, Sessão? É isso Pai É marcha Se tudo der Um grande salve aí a todos os pipeiros Certo, irmão Continua aí pela arte Porque a arte que esse cara E o filho dele aqui, ó Estão fazendo pela arte Com a doação de todo esse pipa São poucos os caras que fazem Valeu, Sessão Muito obrigado, velho, irmão Tamo junto, pai É nóis Aí E se tudo der certo aí E se tudo der certo Domingo que vem Nós vamos tá lá Vamos fazer o esforço Pra nós tá encostando Dando um abraço A todo mundo aí Toda molecada Nós vamos fazer de tudo Pra tá encostando, rapaziada Aí Sessão tá doando esse pipa aí pra vocês Molecado, ó Vamos ver lá na festa Quem vai ganhar o pipa do Sessão aí, hein É, moleque É nóis É nóis Pra cima É pra cima, pai Obrigado, irmão Móis Móis satisfação Tá assinando o pipa desse cara Olha esse aí, ó Aí, rapaziada, ó Quer mostrar o balão? Monta o balão Tá aqui pra vocês, hein Todos de graça aí, ó Tem que fazer o que aí, ó Deixa o like Se inscreve no canal Ajuda nós, ó Cês tão ganhando de graça aqui, ó Aí, ó Show, show A marca do homem, ó Carimbo de qualidade O homem tá nativa, mano A gente tá Botando pra sucesso, hein, mano Presente de um pro outro Aí sim Não é só esses não, hein Nossa, que show Aqui, ó Aí, ó Olha o brinde aí Que ele deu pra vocês aí, ó Presentinho simples Presente aí, ó É louco, simples E tem mais aí, mano Já Já se inscreve aí, mano Se inscreve no canal É a regra pra você poder tá ganhando Esquipa aqui Que até eu tô me inscrevendo Agora, já Pra ganhar tem que tá inscrito, mano Senão também não vai valer, né, meu Menino lindo Parabéns, viu, papai Que menino lindo Gostou? Se você gostou, então tá aprovado É louco Mostra aí, nego Show É, esse é o mínimo Um presente pra molecada E presente maior do que o que esse cara tá fazendo Não tem, mano Parabéns pela iniciativa Tudo de bom, irmão Que eu acho que é tudo de bom Já sabe Se não tiver seguindo e não tiver lá Até eu que tô seguindo Murilo Tem que seguir o canal lá Tá na mão pipa Talvez domingo que vem, mano Vou fazer de tudo pra tá encostando Molecado Mas agradece Mas agradece Eu quero encostar Porque a energia aqui tá É, da hora Obrigado, hein Vai pra parede, então? Vai Lembrança? Boa Já do Léo aí, ó Vende uns pipa aí Olha os pipa do Léo, mano Apresenta aí, Léo Olha os estrelas laminadas aí Olha os estrelas laminadas aí do Léo aí, ó Cê é louco, pai Olha a qualidade das pipas do Léo É, com reforça De que tamanho que é essas pipas aí, Léo? Noventa, noventa centímetros Noventa? Laminado, fluorescente Cê é louco, pai Olha esse, mano Nossa, mano Esse verde fluorescente Acende, né? Ficou preto, hein? Acende, acende Cê é louco, mano Olha isso, rapaziada E você faz pra vender, Léo? Faz, faz, faz Pra vender Manda aí, manda aí Pipas Léo Pipas Léo Lá no Instagram É, no Instagram Pra tá adquirindo os pipa aí Como que faz aí, Léo? Pode procurar lá Só pelo Instagram? Só pelo Insta lá, né Tem zap, pá Tem zap, mas pode dar um salve lá no Insta lá Que eu mando o zap pelo Insta lá Pelo Insta, então? É só Então é isso aí, rapaziada Contato do Léo lá Como que é aí Reforça aí, Léo Pipas Léo? Pipas Léo Arroba Pipas Léo O Léo Galvão vai tá lá Tudo junto? Tudo junto Beleza então, Léo Olha aí, rapaziada Chama o Léo aí Porque... O que te falar, hein, mano? Estrela O... 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 Olha, mano Olha, tem um estrelão ali atrás de 1,10 e 1,30 Mas você faz pra vender também? Faço pra vender também 1,10 e 1,30? Se o cara quiser pôr na loja Quiser pôr na loja pra empinar Ali é 1,10, ó Traidu Ah, tem um estrelão ali atrás Ali de 1,10, mano Deixa eu ver se dá pra ver É O que é isso aí? Isso aí é louco, mano Não é ideia Que pão, hein, rapaziada Vai ir? Isso aqui já era batata Tá de roupa no pipa dele Isso aí Isso aí Só chama lá Arroba... Como que é? Arroba pipas léo Pipas léo, rapaziada Chama o ano lá e... Adquira os pipa dele aí Que é... Isso aí louco Tá de parabéns, mano Parabéns, ó Valeu, meu irmão Seja o menino lá, rapaziada Se inscreve aí Valeu Então é isso aí, mano Vamos encerrar o vídeo por aqui, rapaziada Aí, ó Se são aí, ó Se for presença confirmada lá no... Vamos tentar ainda Vai tentar encostar Nós tá querendo de qualquer forma, né Não, molecote? É, é Vamos encostar lá Tá na mão pipas aí, ó Os monstros Tá aqui, ó O moleque da hora Pegou dois pipa nossos aí Do festival lá Que a gente tava, certo? Nós trouxeram aí pra nós Nós fizemos uma resenha da hora Vocês viram aí Assinamos todos os pipas aqui O mano vai estar presenteando Todo mundo que tá inscrito Tem que tá inscrito no canal Tem que tá lá e inscrito no canal Se não, depois Não adianta chorar Isso mesmo, mano É isso aí Segui o bravo lá Você é louco? Vai ter uns pipa do Taramão aqui, mano Estamos juntos Vamos fechar uma parceria aqui, rapaziada Vai ter pipa aqui no Taramão não, papai A gente vai fazer uns pipa aí pro menino aí Arrasa pra cima Arrasa pra cima Fecha a rescissão Vai lá aí Tamo junto Brau